Se eu canto triste É porque não tenho você Com outras mulheres Já não tenho o mesmo prazer Você chegava Seu perfume me embriagava De sua boca Eu ouvia ternas palavras Se eu canto triste É porque tudo mudou Você se foi Só saudade comigo ficou Em nossa cama Outro amor Não consigo amar E meu corpo reclama Se alguém Deita em seu lugar E agora eu pergunto Suado para lhe dar prazer Dos meus beijos molhados Meu corpo suado Para lhe dar prazer Se eu canto triste É porque tudo mudou É porque tudo mudou E agora eu pergunto E agora eu pergunto Para lhe dar prazer Para lhe dar prazer Dos meus beijos molhados Meu corpo suado Para lhe dar prazer Dos meus beijos molhados Meu corpo suado Para lhe dar prazer Para lhe dar prazer Muitas mancadas Tentando acertar Um caminho pra felicidade Em algum lugar Se entrega a primeira ilusão E depois se arrepende Não estou reclamando Eu sei que errando Que a gente aprende Você não presta Só agora que eu vejo Você apenas me usava Pra matar seus desejos Eu nem quero lembrar O passado Pra não sofrer mais Preciso tentar esquecer Para viver em paz Eu nem quero lembrar Nesse instante Que um dia te amei E para não chorar E para não chorar Não vou mais voltar Lá onde te encontrei Você não presta Só agora que eu vejo Você apenas me usava Pra matar seus desejos Você não presta Só agora que eu vejo Você apenas me usava Pra matar seus desejos Pra matar seus desejos Você não presta Só agora que eu vejo Só agora que eu vejo Malena Malena Me esqueça Baby Meu bem Quero ter você Perto de mim Os velhinhos Querem acabar comigo Ninguém vai Tirar você Tirar você De mim É papo firme Eu te amo Te amo Te amo Eu estou apaixonado Por você O diamante Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai Me convencer Amigos Amigos Ciúmes De você Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Malena Você lembra Esta canção Ela me faz Lembrar tanto De você Eu te amo Eu te amo Malena Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos Amigos E o ciúme De você Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Malena Esqueça bem Meu bem Eu só quero ver você Terto de mim Ternura antiga Ternura antiga Ternura antiga Ternura antiga Ternura antiga Como eu Você não deve enganar Que sou Um escravo do trabalho E só vivo para o lar Ternura antiga Não é Não é Simplesmente Com palavras Que eu posso Ser feliz E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que outro Não lhe diz Se errar Uma vez Dou castigo Para não Se acostumar Se errar Se errar Outra vez Manda Ternura antiga Ternura antiga Um escravo Ternura antiga E só vivo E só vivo Para o lar Não é Simplesmente Com palavras Que eu posso Ser feliz E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que outro Não lhe diz Se errar Se errar Uma vez Dou castigo Para não Se acostumar Se errar Outra vez Manda embora Pra saber Me respeitar Se errar Uma vez Dou castigo Para não Se acostumar Se errar Se errar Outra vez Manda embora Pra saber Me respeitar Se errar Uma vez Dou castigo Para não Se acostumar Se errar Outra vez Manda embora Pra saber Me respeitar Se errar Se errar Uma vez Dou castigo Para não Se acostumar Se errar Outra vez Manda embora Pra saber Me respeitar Me respeitar De quem Amo Loucamente Dentro de mim Pelo seu nome Vou gritando Em outros braços Sei que agora Se encontra Amando Falsamente Outro Me pensando Na minha vida Outro amor Também surgiu Tive esperança De poder Me esquecer Não consegui Porque eu sei Que é meu destino Me refuta Pensando em você Amar Amar alguém Que é de alguém Eu sei que é contra A lei de Deus Não voltarei Jamais Eu sei Aos braços Os céus Amei demais Também me amou Você foi tudo Em meu viver Mas o destino Transformou Tudo em sofrer As minhas noites De lembranças De lembranças Eu transporto Seu corpo Em chamas Para se apagar Ao meu E a minha boca Com meus beijos Sei que buscar Sonhando tanto Com meu corpo Que foi seu Foi tão bonito Nosso amor Amor Eu sei Mas sei também Que nunca mais Irá voltar Outro carinho Outro amor Igual não tive Mas se vencer Também está Amar Amar Alguém Que é de alguém Eu sei Que é contra A lei de Deus Não voltarei Jamais Eu sei Aos braços Seus Amei demais Também me amou Você foi tudo Em meu viver Mas o destino Transformou Tudo em sofrer Amar Alguém Que é de alguém Eu sei Que é contra A lei de Deus Não voltarei Jamais Eu sei Aos braços Seus Amei demais Também me amou Você foi tudo Em meu viver Nosso destino Transformou Tudo em sofrer Nem mesmo o drama penoso Em que vivo Feliz Sombras Nada mais Atormentando Atormentando os meus dias Sombras 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 Nada mais Nunca mais Tive alegria Tive alegria Tive alegria Neste outro Sobra o que eu sofri Tive alegria Tive alegria Tive alegria Sombras Sobra o que eu sofri Sobra o que eu sofri Tive alegria Tive alegria Tive alegria Tive alegria Tive alegria Eu queria ser um sábio Quero tradicionar Lhe dar muitos conselhos Eu queria ser a rosa Enfeita seu jardim Eu queria ser o amante Ter você só para mim Eu queria ser a fonte Que ameniza a sua sede Eu queria ser o escravo Que balança a sua rede Eu queria ser a fonte Que ameniza a sua sede Eu queria ser o escravo Que balança a sua rede Balança, balança A rede balança 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 Eu queria ser o vento Pra tocar nos seus cabelos Eu queria ser um sábio Pra lhe dar muitos conselhos Eu queria ser a rosa Que enfeita seu jardim Eu queria ser o amante Ter você só para mim Eu queria ser a fonte Que ameniza sua sede Eu queria ser o escravo Que balança sua rede Eu queria ser a fonte Que ameniza sua sede Eu queria ser o escravo E balança sua rede Balança, balança A rede balança Balança, balança A rede balança, balança, balança A rede balança, balança, balança A rede balança Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, amor Que te amo tanto, amor Olhar Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, amor Não posso mais, que te amo tanto, amor Que te amo tanto, amor Que te amo tanto, amor Vou botar placa de venda nesta casa Do contrário Que te amo tanto, amor Que te amo tanto, amor Que te amo tanto, amor Sem o amor Sem o amor dessa mulher Vende-se uma casa Que te amo tanto, amor Ao primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço Que te amo tanto, amor Aqui eu não posso morar Vou botar placa de venda Vou botar placa de venda nesta casa Do contrário Do contrário Do contrário terei que abandoná-la A mulher que eu amava foi embora E nesta casa não consigo mais morar E que vale uma casa assim tão grande Sem o carinho de uma mulher amada Para muitos ela pode valer tudo Mas para mim ela já não vale nada Mas para mim ela já não vale nada Vende-se uma casa Vende-se uma casa Mas se for um preço qualquer Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Vende-se uma casa Ao primeiro que chegar Ao primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço Aqui eu não posso morar Vende-se uma casa Vende-se uma casa Passe por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Sem o amor dessa mulher Vende-se uma casa Ao primeiro que chegar Em mim você plantou o amor E em mim fez nascer novamente a ilusão Você conseguiu dar a vida Fazendo sorrir o meu coração Jamais poderia pensar Que de tantas promessas fosse esquecer E quando eu mais precisava E quando eu mais precisava Você não estava Clamei por você Amor, amor, amor Estou aqui, aqui, aqui Amor, amor Amor, amor Amor, amor Espero por ti Por ti Por ti Você me levou por caminhos Tirando os espinhos Só flores deixou E juntos andando na estrada E juntos andando na estrada Esquecemos que nada pudesse mudar Jamais poderia pensar Que de tantas promessas fosse esquecer E quando eu mais precisava Você não estava Eu aclamei por você Amor, amor, amor Estou aqui, aqui, aqui Amor, amor, amor Espero por ti Por ti, por ti Amor, amor, amor Estou aqui, aqui, aqui Amor, amor Amor, amor Amor Estou por ti Por ti Por ti Por ti Você me levou por caminhos Tirando os espinhos Só flores deixou E juntos andando na estrada Esquecemos que nada Esquecemos que nada pudesse mudar Esquecemos que nada pudesse mudar Jamais poderia pensar Que de tantas promessas fosse esquecer E quando eu mais precisava Você não estava Você não estava Aclamei por você Você não estava Amor, amor, amor Estou aqui, aqui, aqui Amor, amor, amor Espero por ti Por ti, por ti Amor, amor, amor Estou aqui, aqui, aqui Amor, amor, amor Espero por ti, por ti, por ti Amor, amor, amor Espero por ti Estou aqui, aqui, aqui Amor, amor Amor, amor Estou aqui, aqui, aqui Amor, amor, amor Hoje eu não sou mais o mesmo de antigamente Desde que você partiu que eu estou diferente Hoje eu me encontro perdido nos braços da vida Tento enganar a mim mesmo fingindo que sou feliz Tento encontrar outro alguém mas tudo enfim me lembra você Desde que você partiu minha vida sofrer Como é que eu posso ser feliz sem você Se não existe amor igual a você Como é que eu posso ser feliz sem você Se não existe amor igual a você Hoje eu sinto que a vida já não vale nada O meu castelo de sonhos rolou pelo chão Dizem que o pobre que sonha demais não tem nada Eu só queria você para ser meu amor Será que eu sonhei demais e o meu castigo foi perder você Será que é meu destino viver sem você Como é que eu posso ser feliz sem você Se não existe amor igual a você Como é que eu posso ser feliz sem você Se não existe amor igual a você Você de uns dias pra cá Vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas pra última hora Vale agora Vale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que eu sou teu Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz enfim que ele quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Sem desistir amor Pegue em minha mão E me diz então que ele quer Sem desistir amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que eu sou teu Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Sem desistir amor Pegue em minha mão E me diz então que eu sou teu Sem desistir amor Olhe bem pra mim E me diz enfim quem me quer Sem desistir amor Pegue em minha mão E me diz então que eu sou teu Sem desistir amor Olhe bem pra mim E me diz enfim quem me quer Sem desistir amor Pegue em minha mão E me diz então que eu sou teu Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou fazer leilão Vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanha mesmo vou sair Sem saber aonde ir Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eu vou rifar meu coração Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanha mesmo vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Amanha mesmo vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eu vou rifar meu coração 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 Se meu amor não chega Também não pago a despesa Não saio deste lugar Tem tanta mulher Me olhando Querendo me conquistar Acabo me desesperando Se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Vindo amanhecer o dia Não posso mais, eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro esta mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro esta mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Não saio deste lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo me desesperando Se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Vindo amanhecer o dia Não posso mais, eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro esta mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro esta mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro esta mesa Se meu amor não chegar Terminei com ela Mas eu gosto dela O que é que eu vou fazer? Não quero voltar Não quero voltar Mas tenho receio Dela não me aceitar O amor é bom Mas as vezes não é compreendido Pois agora estou Sem o seu amor E estou perdido Oh meu Deus O que é que eu vou fazer? Tenho a impressão De que ela não Vai me aceitar Vai me aceitar E que pra sempre Vou viver Sem ter ninguém Para amar Terminei com ela Mas eu gosto dela O que é que eu vou fazer? Não quero voltar Mas tenho receio Dela não me aceitar O amor é bom Mas as vezes não É compreendido Pois agora estou Sem o seu amor E estou perdido Oh meu Deus O que é que eu vou fazer? Tenho a impressão De que ela não Vai me aceitar E que pra sempre Vou viver Sem ter ninguém Para amar O que é que eu vou fazer? Oh meu Deus O que é que eu vou fazer? Tenho a impressão De que ela não Vai me aceitar E que pra sempre Vou viver Sem ter ninguém Para amar E que pra sempre Vou viver Sem ter ninguém Para amar E que pra sempre Vou viver Sem ter ninguém Vem para amar. Eu hoje estive pensando no que eu posso fazer. Para você perceber o amor que eu tenho em você. Eu já gostei muitas vezes, até brinquei com amor. E já não quero mais nada, eu vivo só para amar você. Você é a rainha, no meu céu sem estrelas você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Já não posso viver sem o teu olhar. Eu sempre busco em meus sonhos, aquele seu lindo olhar. Para a saudade em meu peito, poder então se afastar. Mas quando acordo a tristeza, volta comigo a morar. Vivendo sem seus carinhos, a minha vida é chorar. Meu bem. Você é a rainha, no meu céu sem estrelas você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. A vida sem flores, na solidão dos meus dias. A vida sem alegria, parece até terminar. O dia passa e a noite, chega pra mim a chorar. Eu sem você, você é a rainha, no meu céu sem estrelas você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Já não posso viver sem o teu olhar. Você é doida, desalmada e atribuída. Sempre quer alguém na vida, só para fazer sofrer. Por isso nunca vai poder transar comigo. Não quero papo contigo, Deus me livre de você. Você é doida, desalmada e atribuída. Eu sempre quero alguém na vida, só para fazer sofrer. Por isso nunca vai poder transar comigo. Não quero papo contigo, Deus me livre de você. Conheço muitos que você já namorou e depois abandonou, somente por maldade. Os coitadinhos hoje vivem lamentando, dias e noites chorando, pois ficaram na saudade. Porém comigo, o negócio é diferente. Eu sei que você não é gente, por isso estou prevenido. Se defender do meu amor e teu carinho, você vai morrer sozinha e jamais vai ter marido. Você é doida, desalmada e atribuída. Sempre quer alguém na vida, só para fazer sofrer. Por isso nunca vai poder transar comigo. Não quero papo contigo, Deus me livre de você. Conheço muitos que você já namorou e depois abandonou, somente por maldade. Os coitadinhos hoje vivem lamentando, dias e noites chorando, Pois ficaram na saudade. Porém comigo, o negócio é diferente. Eu sei que você não é gente, por isso estou prevenido. Se defender do meu amor e meu carinho, você vai morrer sozinha e jamais vai ter marido. Você é doida, desalmada e atribuída. Sempre quer alguém na vida, só para fazer sofrer. Por isso nunca vai poder transar comigo. Não quero papo contigo, Deus me livre de você. Você é doida, desalmada e atribuída. Sempre quer alguém na vida, só para fazer sofrer. Por isso nunca vai poder transar comigo. Não quero papo contigo, Deus me livre de você. Você é doida, desalmada e atribuída. Sempre quer alguém na vida, só para fazer sofrer. Quantos erros, quantas brigas, nossa vida de intrigas, tem que ter ponto final. Já não somos mais amantes e estamos tão distantes. Tudo isso é muito mal. Não existe nem ao menos uma sombra da verdade do que foi o nosso amor. Ele acabou, virou mentira e você já não inspira desse poeta sonhador. Nosso amor já virou lixo, vivemos brigando, parecemos bicho. Nosso amor já virou besteira, pra você não faço de uma brincadeira. Quantos erros, quantas brigas, nossa vida de intrigas, tem que ter ponto final. Não existe nem ao menos uma sombra da verdade do que foi o nosso amor. Ele acabou, virou mentira e você já não inspira desse poeta sonhador. Nosso amor já virou um lixo, vivemos brigando, parecemos bicho. Nosso amor já virou besteira, pra você não faço de uma brincadeira. Nosso amor já virou um lixo, vivemos brigando, parecemos bicho. Nosso amor já virou besteira, pra você não faço de uma brincadeira. Nosso amor já virou um lixo, vivemos brigando, parecemos bicho. Nosso amor já virou besteira, pra você não faço de uma brincadeira. Nosso amor já virou besteira, pra você não faço de uma brincadeira. Nosso amor já virou besteira, pra você não faço de uma brincadeira. Nosso amor já virou besteira, pra você não faço de uma brincadeira. Nosso amor já virou besteira, pra você não faço de uma brincadeira. Nosso amor já virou besteira, pra você não faço de uma brincadeira. É um sofrimento, pra você não faço de uma brincadeira. É um sofrimento, eu a chamava de querida, meu amor. Quero que digas a ela, meu Deus, que ela pode, por favor. Quero que digas a ela, meu Deus, que ela pode, por favor. Quero que digas a ela, meu Deus, que ela pode, por favor. Quero que digas a ela, meu Deus, que ela pode, por favor. Quero que digas a ela, meu Deus, que ela pode, por favor. Quero que digas a ela, meu Deus, que ela pode, por favor. Não vai embora. Quero que digas a ela, meu Deus, que ela pode, por favor. Quero que diga ela, meu Deus, que ela pode, por favor. O que será desta minha vida sem o seu amor, sem o seu carinho Eu vou sofrer por esse mundo sem rumo igual um passarinho Quando perde seu ninho Não vai embora meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai jogar o nosso amor por terra Pois há tanto tempo eu vivo a lhe renda No meu peito uma esperança De um dia mais tarde com você me casar Não vai embora meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem, não vai embora Não vai embora meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem, não vai embora Não vai embora meu bem, não vai embora Nesse trabalho, não vai embora Nesse passeio, todo mundo faz As meninas vão na frente e os meninos vão atrás Nesse passeio, todo mundo faz As meninas vão na frente e os meninos vão atrás Olhar pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Esse passinho, todo mundo faz Quando penso que caí, ai é que levantei Eu tô voltando, tô voltando, é bem no meio Quando penso que caí, ai é que levantei Eu tô voltando, tô voltando, é bem no meio No meio do salão, camina, balança, bumbum Tremem sapadinha, balança, malandrinha No meio do salão, camina, balança, bumbum Tremem sapadinha, balança, malandrinha Nesse passinho, todo mundo faz As meninas vão na frente e os meninos vão atrás Nesse passinho, todo mundo faz As meninas vão na frente e os meninos vão atrás Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Nesse passinho, todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Esse passinho todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Esse passinho todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Esse passinho todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Esse passinho todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Esse passinho todo mundo faz Essa eu vou mandar pro André, viu? Ele não vai chorar não, ele vai gostar Bom, vou mandar pra ele, lá em Betim Pro André de Faustino Vai pra você André! Por que você finge que não me percebe? Quando passo lá por sua rua Você corre e se esconde de mim Por que você não enfrenta a verdade? Pois quem tem minha realidade Joga fora as chances que tem Você é o sonho que eu tenho na vida E o caminho dos meus descaminhos E a esperança que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Vem a terra ao meio dos caminhos Eu irei de encontro a você Você tem que vir encostar no meu peito Pra entender que não há preconceito Entre o homem e sua mulher Então, nossas vidas serão como antes Sem distâncias pra sentir saudade Te darei todo amor que quiser Você é o sonho que eu tenho na vida E o caminho dos meus descaminhos E a esperança que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Vem a terra ao meio dos caminhos Eu irei de encontro a você Você é o sonho que eu tenho na vida E o caminho dos meus descaminhos E a esperança que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Você não precisa entregar os pontinhos Vem a terra ao meio dos caminhos Eu irei de encontro a você Você é o sonho que eu tenho na vida E o caminho dos meus descaminhos E a esperança que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Vem a terra ao meio dos caminhos Eu irei de encontro a você Vai pra você André, meu amigo do coração Vem a terra ao meio dos caminhos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto